O verão começou oficialmente nesta segunda-feira, 21 de dezembro, às 7 horas e 2 minutos da manhã. O dia do início da estação é chamado solstício de verão, quando o hemisfério sul viverá o dia mais longo do ano e, portanto, a noite mais curta. O fenômeno é o momento em que um dos hemisférios está mais voltado para o sol. Dessa forma, ele fica mais iluminado por mais tempo, fazendo esse dia alcançar o pico de duração em todo o ano. A previsão para estação é de chuvas frequentes. Segundo a Climatempo, o verão 2021 terá influência de moderada a forte do fenômeno Laninha. Para janeiro, a previsão de chuva acima da média no Rio Grande do Sul e leste do Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, no Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais, Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. A chuva de fevereiro deve ficar dentro da média na região sul, Rondônia e sul do Mato Grosso do Sul. Sul de Goiás, centro-oeste e leste de Minas Gerais. São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Roraima e Amapá devem ter chuva um pouco além do normal. A faixa norte do país deve ter a maior deficiência de chuva. A previsão da Climatempo é que a chuva de março de 2021 fique muito abaixo da média normal na faixa norte do país. Também deve chover menos em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e centro-sul do Tocantins. A estação termina às 6h38 da manhã do dia 20 de março de 2021.